Em missa houve o ato de coroação de Nossa Senhora da Conceição, que para a igreja representa o reconhecimento da santa como protetora do povo de Deus. Por que teus lábios temem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça está diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim. Não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar, sim, eu serei a mãe do Salvador. Ave Maria, quanta alegria. Poderoso, pois não me é santo, mas em mim. Deus nosso povo, pois não me é santo, mas em mim. O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém Por que teus lábios Tremem tanto assim Por que não tiro os teus Olhos de mim Há tanta graça estar diante De ti E o céu inteiro Espera por Deus Sim Não temas Doce anjo do Senhor Escuta O que agora eu vou falar Amém Amém